Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%, hein, mano? E é o seguinte, velho, hoje foi uma correria, tá, cabulosa Porque eu tô correndo atrás de várias mudanças no canal Lógico, mudanças que vão beneficiar vocês, tá ligado? Eu mexi com o avatar, eu mudei a arte do avatar do canal Mudei a arte do banner do canal, tá? Tô organizando os brindes pros membros, que é diamante ali, né? E é o seguinte, mano, a gente viu hoje o anúncio do Xbox Series S, mano Pois é, galera, e o que esse Series X pode nos mostrar, tá? Hoje eu vou falar um pouco, assim, bem rápido pra vocês Só pra gente ter uma noção ali, uma base do que a gente possa entender desse Series S, tá? Bom, olhando aqui por cima só, a gente percebe, né? Que o console, ele vai ser 300 dólares de custo Mano, é um preço, mano, é um preço muito foda, tá? Muito foda que eu falo assim, um preço muito bom, mano Muito bom mesmo Ainda mais quando a gente sabe que o dólar atualmente não tá ajudando, velho Tá ligado? Vamos supor cerca de 1500 conto em reais, tá ligado? Mano, isso aqui, velho, vai ser cabuloso Uma coisa que me surpreende muito, mas muito mesmo, galera É o hardware que o console tem, tá ligado? Ainda ele custando míseros 300 dólares A gente tem um hardware ali suficiente pra rodar jogos em 4K A gente tem ali um hardware suficiente pra suportar 120 frames, tá ligado? E a gente tem ali 512 GB de armazenamento em SSD Mano, o negócio vai dar um trampo pro PlayStation 5 em vendas, galera Vocês não tem noção, tá? Tipo assim, depende muito também de como é que a Sony vai Como é que ela vai se posicionar adiante dessa situação, tá ligado? Porque é um console muito bom É um hardware muito bom Se a gente for analisar aqui, mano É um desempenho de última geração, tá ligado? Mano, inclusive O Series S, ele vai ter Ray Tracing, velho Mano, o hardware vai ser muito da hora, tá ligado? E com preço muito acessível Então assim, a Sony tem que tomar muito cuidado Com o que ela, né? Venha apresentar nos próximos consoles dela Principalmente, né? No PlayStation 5 digital O negócio vai ser cabuloso, tá? Enfim, eu passei rapidamente só pra gente conversar por cima aqui E o que eu acho dessa parada É que o negócio vai dar tampa, hein? Series S tá com preço extraordinário, tá? Não tenho o que falar A Microsoft realmente, nossa Não esperaram isso aqui E tipo, o hardware do negócio tá sensacional também, velho Então eu acho que a Sony vai ter que correr atrás E a gente sabe que, tipo No PlayStation 4 e no 3 Elas já lançavam, né? Consoles com uma perda significativa de lucro ali Então vai ser uma coisa um tanto quanto complicada, tá? Amanhã, certo? Amanhã, no dia 9 de novembro Provavelmente a gente veja Coisas relacionadas ao PlayStation 5, tá, galera? Dia 9 de novembro Parece que a Sony ia, né? Soltar uma informação do PlayStation 5 também Quem sabe a gente não veja o preço do PlayStation 5 amanhã Mas eu acho que a Sony vai ter que dançar bonito Porque o negócio tá bem complicado com o lado dela Se tratando de poder e custo, tá ligado? Custo, benefício e poder ali O Xbox Series S tá sensacional Amanhã a gente fala sobre isso de uma forma bem mais complexa Bem mais detalhada Um tanto quanto mais técnica Pra vocês ficarem por dentro Demorou? Tamo junto Um grande abraço Tudo de bom sempre E um ótimo início de semana pra vocês, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.